O Brasil tem mais de 4 mil crianças e jovens aptos para adoção, segundo dados de 2022 do Conselho Nacional de Justiça. Apesar do esforço para acelerar esses procedimentos legais de vínculo entre os interessados e essas crianças, a Justiça ainda não consegue evitar a prática ilegal de algumas famílias, que é a doação e até a venda de crianças. É o que chamamos de adoção à brasileira. O jornalismo da Record TV Goiás mostrou essa semana como as negociações são feitas. Há uma espécie de mercado de crianças em redes sociais e aplicativos de mensagens. Mulheres que acabaram de dar à luz ou grávidas oferecendo ou vendendo os filhos. Do outro lado, gente interessada em ficar com essas crianças, burlando a lei. O Código Penal estabelece que a adoção à brasileira é uma prática criminosa, com pena de dois a seis anos de prisão. Isso vale tanto para a mãe biológica, que entrega o filho, quanto para os adotantes. Além disso, a adoção ilegal dá margem para vários outros tipos de crimes. Para você praticar esse ato, você acaba praticando, consequentemente, crimes paralelos, que é o crime de falsidade ideológica, que é você fazer a afirmação falsa dentro de um documento público com relevância jurídica, você praticar a falsificação de documentos para chegar nesse objetivo fim. Então, isso aí são crimes subsequentes que acabam se tornando atos praticados por aqueles que conduzem essa adoção ilegal. A família biológica pode perder a guarda do filho e até ser vítima de quadrilhas de tráfico humano, expondo essas crianças a todo tipo de risco. Essas organizações criminosas, elas acabam adquirindo as pessoas para venda de órgãos, para adoções ilegais internacionais, para venda dessas crianças para prostituição infantil, umas consequências muito graves para esses menores. O advogado explica ainda que os adotantes podem sofrer chantagem enquanto permanecerem com a criança. Essa família, ela pode estar também com o pensamento de retirar dinheiro desses pais que adotaram durante esse período, ou durante todo o período, praticando assim o crime de extorsão. Ou você me passa dinheiro ou eu revelo o segredo. As crianças e os adolescentes vítimas da adoção à brasileira podem perder vínculos. Quando isso é escondido da criança, quando ela se torna mais velha e ela vem a descobrir, você gera vários transtornos, várias revoltas, várias situações que podem gerar desentendimentos da família e, obviamente, o rompimento dos laços de afeto, de alegria. Obrigado. Obrigado. Obrigado.